Glória a Deus! 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 O que esquece o programa Maior é Deus Desde qualquer disputa Maior é Deus É de menor de terra Agora tem o que eu achei em mim Maior é Deus Que é tão tão paraíso Maior é Deus Não te deixa fracito Maior é Deus Que cuida de você Olha o que ele faz Ele faz o que ninguém pode fazer O impossível ele faz acontecer Ele abre o mar Só pra se passar Ele abre o céu E faz o mundo Ele fala no meu Ele é mal no meu Quando ele vai Não há que não vai fazer Pra se dar vitória Ele não tem história Quebra as cadeias Mas o chão dele é todo É de batalha Ele nunca vai Ele torna a vida Mas o chão dele não olha Não há dicionário Que pode ficar Ele tem o maior Não há pra se pagar Mas o que é o céu A terra e o mar Não dá pra pedir Mas a barra do mar Não há que dizer Nesse mundo Que pode viver Ele é tremendo Maior é Deus Maior é Deus No Brasil E quanto aixão Maior é Deus Desse todo mundo Maior é Deus É cansar de ter Maior é Deus Maior é Deus Não te deixe a nossa igreja de Deus Me cuido de você Aleluia A igreja de Deus Me cuido de você Me cuida Aleluia A igreja de Deus